Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal Segundou por aqui, segundou totalmente sem água Ontem a água chegou tão fraca, gente, que a gente só conseguiu juntar mesmo pra tomar banho E só, hoje eu tô sem água pra nada, pra cozinhar, pra tomar banho Pra nada, nada, nada mesmo Então a gente vai ter que passar o dia lá na minha mãe Ao menos até a água chegar, quando der umas quatro e pouco a gente vem Pra poder encher os tambores, se Deus quiser, hoje vai chegar água pra gente conseguir encher Eu acho que ontem não chegou água por conta, assim, chegou fraca, né, por conta que tava faltando energia Porque quando chove, né, fica faltando energia Mas enfim, já é umas oito horas da manhã, a gente tá indo pra lá Já ajeitei as crianças, já arrumei a bolsa Então a gente vai passar o dia por lá hoje, eu vou levar vocês comigo Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações E não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube e recomendar o nosso canal, tá bom? E eu vou estar deixando aqui, como sempre, o link do meu Instagram e do TikTok aqui embaixo na descrição do vídeo E eu sempre deixo também, gente, o link do WhatsApp pra parceria, divulgação Se você quer ter o seu canal divulgado por mim aqui O link vai estar aqui na descrição, vocês clicam E que já vai direto, tá bom? Mas é isso, olha, Dom, cuidado pra ele não cair da cama, ele tá bem na pontinha Mas é isso, amores, vambora Meus amores, interrompendo aqui um pouquinho o vídeo, olha lá, tô no fundo Pra indicar um canal pra vocês, o canal da Alicia Sara Gente, ela tá começando agora no YouTube Eu quero pedir a vocês que vocês vão dar uma força a ela Ela é super guerreira, gente, ela tem 17 anos Ela é manicure, então ela já é aí É uma batalhadora pra ter o dinheirinho dela Então eu quero pedir que vocês vão lá Ela sonha, sabe, em ter um público que assiste os vídeos dela Que acompanhe ela Então vão lá se inscrever Ela grava vídeo de dicas de manicure Maquiagem, ela se maquiando Então o canal dela é muito legal Então vão lá se inscrever Deixa bastante like Comenta que veio por mim Que eu vou amar ver vocês por lá, tá bom? Vou ficar de olho E é isso, amores Beijo Mais um vídeo Lá vai Dom ali Gente, agora que é 8 horas da manhã E pensa no sol quente Misericórdia Me arrependi de não ter pego o guarda-chuva Parece assim O sol tá ardendo nos coros Parece sol de 10 horas do dia Misericórdia A gente tá aqui na sombra Esperando o Dom Que ele foi no mercantil Comprar a merenda pra ele Porque a gente tá sem água, né? Aí não merendamos Aí eu mandei ele ali comprar a merenda Pra ele poder comer Mas chegando lá na mãe A gente come mais alguma coisa Já tamo aqui quase chegando na mãe Parei aqui na casa da minha irmã Gente, tudo é bem pertinho O mercantil A casa da minha irmã A casa da minha mãe É tudo perto O bom de morar no interior é isso Porque é tudo bem pertinho E gente, o sol tá quente Mas aí é bom Porque vai secar A roupa que eu lavei ontem Que não secou Aí é bom que quando eu chegar em casa Já tá tudo sequinha Porque se não ficar Se eu tivesse botado pra dentro Eu ia ficar fedendo Aí com esse solzão aqui Aí quando eu chegar lá Já tá tudo sequinho Eu já dobro e guardo E aí que vontade de espirrar Ei, mulher grande Ei Tu vai pra onde nesse sol quente assim? Hein? A pra vovó também é? E assim, oi Oi Diz oi Aqui não, tem vergonha Quem é que tá ali o boi? Chama o boi Chama boi Chama Chama boboi Chama Chama boboi O boboi ali, ó Ó o boboi ali, ó O boboi 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 Chama Boboi Boboi Chama Boboi Chama Chama boboi É? Bobo Na hora que eu paro de filmar ele chama Chama bobô Boboi Chama E o Thales acabou que merendando foi da Nune mesmo O Dom tomou nesse calco que ele é cheio de frescura pra comer É o boboi Agora te amou É o boboi E eu vou comer cuscuz Ah, eu amo cuscuzinho com bisteca Eu amo cuscuz até mesmo Só o cuscuz com manteiga e um cafezinho é perfeito Mas a minha irmã tá ali fritando Ah, eu queria saber fazer cuscuz Eu não sei fazer cuscuz Aí a minha irmã tá ali fazendo E A gente vai comer com bisteca Ó o tamanho, gente, das vacas O Thales fica gritando Boboi É, o boboi Chama Morro de medo dela sair daí da cerca É, o boboi Chama o boboi Chama Thales em tomou banho Aí já tá aqui só Eu falo, ele assustou Já tá quase dormindo Aqui é ventilado Aí eu fico aqui na Do Tucum Essa rede aqui eu chamo de Tucum Aí fica o vento em vinho Até eu tô com sono Com vontade de dormir Que eu acordei cedo A gente veio a 8 horas Mas o Thales acordou desde as 7 horas da manhã Aí ontem eu fui dormir tarde Editando vídeo pra vocês É, eu vou liberar já 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 é umas 9, quase 10 horas Vou liberar só 11 e meia Tomara que daqui pra lá não invente de faltar energia Porque aí eu já vou liberar no horário É, já tá postado Sabe, já subi pro YouTube Só falta liberar Aí quando der o horário eu libero pra vocês Né, que foi o vídeo de ontem pra vocês E de hoje pra mim Mas é isso É, vai Vai, vai Vai, isso Vai Vai, Jozinha Isso, vai Vai Vai, Thalesinha Ele quer logo segurar com medo Gente, já almoçamos Eu esqueci de mostrar Acredita pra vocês Thalesinha comeu bem Almoçou bem, graças a Deus É, ele tomou banho Mas olha só como é que ele tá de calor Tá um tempo assim querendo fechar Então tá bem quente Olha, todo suadinho Todo calorente, meu bichinho Aí eu botei ele aqui na rede Porque Essa rede aqui é o tucum que eu chamo Sabe, é bom porque ela é furadinha assim Aí corre vento por debaixo Então é muito bom Mas ó Apesar de aqui ser ventilado Olha como é que tá as árvores Tudo parado Tá muito quente Gente, assim que der o horário Eu vou logo pra casa Porque Eu tô cheia de louça pra me lavar Muita louça É Vou pôr a minha roupa Eu tô morrendo de medo de chover Antes que eu vá embora Porque aí Aí vai molhar essa roupa Deus me livre Aí vai ficar fedendo Vou ter que lavar de novo É Mas eu também tô só esperando o TP vir Porque ele tá resolvendo o negócio Na borracharia Que lá tá sem energia Mas assim que se resolver Eu vou pra casa Porque Eu também só não vou pra casa Assim Antes de tá perto de chegar a água Sabe Porque o talis Como aqui é muito quente Aí o bichinho fica toda hora Tomando um banho Aí eu prefiro ficar aqui Mais tarde Aí é melhor Porque aí chegando lá Eu já encho o estambol Já vou lavando a louça Já vou apanhando as roupas Primeiramente A primeira coisa que eu vou fazer É apanhar as roupas Aí depois eu vou lavar a louça Limpar o fogão Lavar banheiro Que também tá sujo Aquela correria Sabe Que vocês já sabem Já tô acostumado Né Vocês já vê aí direto Minha correria Mas é assim mesmo Gente Detesto casa bagunçada E apesar de que Quando a gente tem criança A casa sempre vai ter Aquela baguncinha Mas ave maria Eu amo ver minha casa Organizadinha e cheirosa E eu tô lesada assim Porque eu tô com sono Ah E a minha sobrancelha Tá horrível, né Essa semana Eu vou tentar gravar Pra vocês um espadeio Assim Completão mesmo Tirando a sobrancelha Tô pensando em fazer Aqueles banhos de lua Sabe Descolorir pelo Do braço Das pernas Faz tempo que eu não faço isso Acho que a última vez Que eu fiz Eu não tava nem grávida Do Thales Porque não pode Nem na gravidez Então faz bastante tempo Eu tô com os pelinhos Dos braços tudo escuro Aí Essa semana Se Deus quiser Aí eu faço um espadeio Assim, completão mesmo Pra vocês E eu vou ficar assim Porque eu tô precisando Do geral na casa Mas eu tô precisando Também de uma geral Sabe Aí vai dar certo Eu vou comprar as coisas Porque material de unha Eu tenho De sobrancelha também Só faltam assim Algumas coisas Que é Que é o material Pra comprar Pra descolorir os pelos Sabe Aí vai dar certo Essa semana Sai o espadeio Pra vocês O vídeo Bem direitinho Olha só Quem acordou Tô botando aqui a água Pra esfriar Pra banhar ele Porque tá quente a água É Camão falou E Dom tá ali Gente Mal eu mostro Do Dom Porque chegando aqui Aí que eu não mostro mesmo Que ele só fica ali brincando Mais o Pedro Henrique E ainda bem Que também o Dom comeu bem Ele almoçou bem Calma Mas a batata quente Ele também almoçou bem Dom Porque ultimamente Ele tá comendo ruim Deixa eu ver Foi antes de ontem Eu dei remédio de verme a ele Porque pode ser né Aí eu vou esperar Passar sete dias Pra eu poder Dar a vitamina Pra ver se ele melhora Também pra comer Porque hoje ele comeu bem Mas mesmo assim Ele emagreceu muito Ele tá muito magrinho Dom É o cachorro Chama o cachorrinho Ele emagreceu muito gente Assim Ele tá ruim demais Pra comer Ruim demais Mas hoje até que ele comeu bem Comeu um arrozinho com bisteca Ele não quis comer Eu ia dar Carne cozida Mas ele não quis Quis comer a bistecazinha frita Aí eu fui fritar E ele comeu bem Graças a Deus Gente Acabei de chegar em casa Tô aqui ponhando as roupas E acredita que ainda não chegou água Já é assim Que pouca As cachorras estão todas doidas Quando a gente chega em casa Elas fazem uma festa Aí eu tô aqui Ponhando as roupas Porque já estavam formando um tempo E eu vim numa pressa tão grande Numa carreira tão grande Pensando de chover E molhar essas roupas Porque senão vai ficar tudo fedendo Mas graças a Deus Secou tudo O sol hoje foi bom Secou foi tudo Ai eu até cansei Pense Que eu vim numa pressa tão grande A gente veio de pé É Aí eu tô aqui terminando de ponhar a roupa Quando eu terminar aí eu volto com vocês Olha só gente Graças a Deus já tá chegando água Aí a gente bota assim ó Aí vai enchendo aqui a bacia Aí a gente vai botando no balde lá no tambor grande Gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu sei que vai ser muito corrido Eu vou fazer café agora pra gente merendar Tô cheia de louça pra lavar E meu esposo vai ter o tambor E o Thalizinho tá querendo gripar também O bichinho Aí eu vou banhar ele Dar alguma coisinha pra ele comer E eu sei que vai ser corrido também Meu celular já tá descarregando Mas é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo Se gostou já deixa bastante like Se não se inscreveu Se inscreve tá bom E é isso amores Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Fui